Sabe o que o amigo meu faz? Sabe o que o amigo meu faz? Estratégia. Manda o WhatsApp como se fosse errado. Manda o WhatsApp. E aí, Potter, tudo bem? Vamos tomar aquela cerveja hoje e hoje. Ah, desculpe, errado, mas já que eu mandei pra ti, vamos tomar uma cerveja. Cara, isso é muito antigo, né, cara? É mais antigo do que caminhar pra frente. Mas tá mudando, tá mudando. É onde existir duas pessoas e a possibilidade de uma atração entre elas. Mas o que mudou hoje e tá aceitável, o que não era aceitável há um tempo atrás, é que hoje, ok, tu pode sentir atração por alguém do mesmo sexo que tu e tornar isso público. Tu não vai mais ser tão julgado ou tão estigmatizado como a gente vem vendo o tempo fazer. Mas, cara, envolveu duas pessoas, velho. É óbvio que em algum momento o desejo vai aflorar. É óbvio que em algum momento com a intimidade, com a convivência, as diferenças vão desaparecer e alguma coisa vai aparecer mais latente, sim. As coisas mudam muito. É Nico. Cigarro, por exemplo. É ruim, né, Nico? Era bonito. Olhava na TV, todo mundo fumava. Era lindo. O cowboy do Malboro é meu ídolo. Bonito. Mas morreu de câncer, cara. E aí agora é só vilão, é só vilão que fuma. O que é bonito hoje, Nico? Na bunda é bonito. O Malboro é feio e da bunda é bonito. É uma inversão total desses valores, né, Nico? As coisas estão mudando, né? Eu fico humano. É, não sei por mais quanto tempo, né, cara? Ei, Fetter, mas assim, só pra acabar esse outro assunto que é mais pesado, assim, eu acho muito legal que tudo isso esteja acontecendo. E quando tem uma grande mudança, tem exageros. Eu acho que tem exageros, assim, sabe? Mas os maiores exageros, quem recebe, obviamente, são as meninas, né? Que não querem e aí são forçadas a fazer alguma coisa. Mas é só o respeito, cara. E aí elimina qualquer tese. Tu ter respeito com a pessoa, tu não vai passar do limite.